Música Teve acidente aí Priscila, onde é que foi? Acidente grave gente, agora há pouco lá em Guaratiba, uma pessoa morreu, a Fernanda Rubená tem as informações ao vivo, nossa Fernanda, meu Deus que estraga Pois é Priscila, a gente está aqui na estrada da pedra em Guaratiba, onde aconteceu esse acidente, vou pedir para o Evandro Cardoso mostrar para vocês, olha só, eu conversei com algumas pessoas que estão por aqui, me disseram que na verdade esse carro que o Evandro está mostrando na imagem, estava vendo num sentido e uma moto com três pessoas, com um homem que estava dirigindo e duas mulheres na garupa, estava vendo no sentido contrário, o carro foi tentar desviar e acabou atropelando, colidindo com essa moto, esse carro preto que está ao fundo da imagem, ele estava estacionado, estava parado, acabou sendo atingido também, um homem de 40 anos que estava dirigindo essa moto morreu no local, as duas pessoas que segundo testemunhas estavam na garupa, uma delas foi socorrida para o Hospital Municipal Pedro II em Santa Cruz e a outra vítima foi socorrida pelo SAMU, a gente não tem a identificação dessas vítimas, o que a gente vê aqui no local é uma cena, olha só o estado desse carro, como é que ficou, o vidro, a parte da frente toda quebrada, várias partes desse carro estão espalhadas aqui por essa rua, pela estrada da pedra, é uma rua muito movimentada, a gente vê que passa muita moto aqui no local, até o momento só chegou uma equipe da PM, então eles estão tentando interditar o local, para evitar que as pessoas passem por essa cena, essa cena do acidente, onde infelizmente o corpo da vítima ainda está no local, mas tem muita gente aqui no entorno, passando por aqui, parando, curioso, olhando o que aconteceu, isso aconteceu por volta das 5 da manhã e infelizmente uma pessoa morreu no local, era a pessoa que estava dirigindo essa moto, nesse carro tinham 4 pessoas que estavam indo para o trabalho, segundo testemunhas, e infelizmente acabou atingindo essa moto e acontecendo esse acidente aqui em Guaratiba, Priscila Fachel. Obrigada, Fernanda. Estrada da Pedra, que é uma via movimentada lá em Guaratiba, aconteceu esse acidente. Violentíssimo, então o homem que estava na moto perdeu a vida nesse acidente. . . . . . . E aí